O medo provocado pela pandemia do coronavírus levou muita gente a uma corrida às farmácias para a compra de álcool gel, máscaras, luvas e esses produtos em muitos lugares já estão em falta. Para tentar equalizar essa situação, a deputada Patrícia Ferraz do Podemos do Amapá apresentou um projeto de lei e a gente conversa com ela agora aqui no Palavra Aberta para falar um pouquinho dessa proposta. Olá, deputada, seja bem-vinda ao Palavra Aberta. Olá, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho do nosso trabalho num momento tão difícil, onde as pessoas estão muito assustadas, estão em pânico, na verdade. E o que a gente tem feito enquanto vocês estão em casa, a gente está trabalhando muito e às vezes temos que sair à rua para exercer o nosso trabalho, estar na Câmara, aprovar projetos importantes para o país nesse momento. Eu protocolei várias emendas e vários projetos de lei e um deles, eu sou contra a gente limitar tudo, eu sou super a favor de pautas liberais. Limitar é algo um pouco complicado, mas nesse momento a gente precisa ter um bom senso. E por isso que eu propus esse projeto, porque muitas pessoas foram às farmácias, aos supermercados e compraram litros e litros de álcool gel, compraram tudo, a prateleira inteira e não pensaram no próximo. Limitar a dois, três unidades ou MLs por pessoa, por CPF, é justo nesse momento para que mais pessoas tenham acesso, porque não adianta produzir, produzir, baixar a alíquota de impostos se as pessoas vão nos supermercados e estão levando tudo. Então nós temos que pensar no próximo. Certo, deputada, mas qual é a quantidade que a proposta estabelece com relação a luvas, a máscaras ou o próprio álcool gel que a senhora citou aí? É, o que a gente está estabelecendo é um quantitativo semanal, por exemplo, dois frascos de álcool gel, daquele frasco de 200 ml no supermercado, três frascos por CPF. Porque assim, você vai higienizar a mão, quantas vezes por dia? Cinco, dez, vinte, você vai gastar um quantitativo mais ou menos do tamanho de um grão de feijão. E com relação a luvas e máscaras, que também são produtos aí e faltam em muitas farmácias, né? É, e que hoje a grande falta de EPIs do mundo todo. Quem precisa de máscaras I-95, I-95, são os profissionais que estão lá nos supermercados, desculpa, são os profissionais que estão na linha de frente, nos hospitais, são profissionais que têm suspeitas de estarem contaminados pelo vírus. Nós que estamos em casa, a gente não tem a necessidade de usar máscara em casa. Se você vai sair à rua para ir ao supermercado, uma máscara de tripla proteção é o suficiente. E aí você pega uma caixa de máscara, vem 100 unidades. Se você usar uma por dia, você vai usar 100 dias. As pessoas estão levando 10 caixas de máscara para casa. E a proposta limita quanto, deputada? Assim, a gente limita ao quantitativo semanal, ao quantitativo quinzenal e estabelecer isso lá no projeto. A quantidade de álcool gel, dois frascos, daquele frasco de 200 ml no supermercado. Ou nas farmácias, que é mais que o suficiente. E aqueles, ah, você vai chegar na farmácia e vai comprar aqueles de 60 ml, dois frascos também por pessoa, aquele que você usa na bolsa, aquele pequenininho. E o grande em casa também, por pessoa. E a máscara seriam quantas? Duas por semana? Assim, duas por semana? Você vai precisar de ir ao supermercado duas vezes por semana? Uma vez por semana? É mais que o suficiente duas máscaras por semana. Três máscaras, no máximo. Porque você não vai ficar saindo todos os dias. Você vai, pelo menos, fazer uma compra para a semana. Agora, deputada, a senhora do Amapá tem feito viagens para Brasília, né? Vou viajar hoje. Vai viajar. E vou de máscara. Vai de máscara. Vou bem de máscara. Nós estamos aqui em Brasil. Como é que tem sido esses voos? As pessoas, a senhora tem sentido assim? Cancelados. 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 Tem três dias. Quando eu vim, estava já no início da crise aqui no Brasil, né? Foram dos primeiros casos. Muitas pessoas no aeroporto com máscara, com luvas. Muitas pessoas mesmo. Depois que eu cheguei, vários voos cancelados. Vários. Porque as empresas aéreas, o fluxo reduziu bastante. Então, as empresas estão tentando compactar mais passageiros, né? Num único voo. E cancelaram. Principalmente aqui para o Amapá. Tem três dias que não tem voo aqui. E eu vou hoje, provavelmente, mais pessoas estarão de máscara. Mais pessoas. E a senhora também estará de máscara usando luvas também? Não, luva não vou usar não. Vou usar só máscara. Vou usar só máscara. Assim, as pessoas que não têm nenhum sintoma, eu não tenho nenhum sintoma hoje. Não precisa entrar em pânico. O que a gente tem visto também é muito pânico. É perigoso? É. Eu sou o grupo de risco? Não. Eu não tenho nenhuma doença crônica. Não sou hipertensa. Não sou diabética. Não tenho problema cardíaco. Sou idosa? Não. Tenho 40 anos. A taxa de mortalidade de pessoas com o meu histórico de saúde de idade é muito baixo. Eu posso pegar o vírus e não manifestar e passar para algumas pessoas. A minha mãe é idosa, tem 70 anos. Ela está 100% isolada. Porque ela é cardíaca, ela é hipertensa. Aí eu vou viajar, eu vou colocar uma máscara de tripla proteção para evitar que alguém me contamine. Não vou chegar perto de ninguém. Não vou abraçar. O risco de eu me contaminar é muito pequeno. Essa é a realidade. Certo. E esse é o recado que a senhora deixa aí para os brasileiros nesse momento, deputada? Esse é o recado. Tem muitas pessoas que são grupos de risco. São. Precisam estar isoladas? Precisam. Algumas pessoas precisam trabalhar? Precisam. Os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, o pessoal que está limpando os hospitais, os motoristas, os caminhoneiros, os postos de gasolina, os borracheiros que vão fazer a manutenção. Porque a gente vai fazer o seguinte, vamos parar todo o Brasil, todo mundo em casa para salvar vidas. Só que daqui a pouco nós não vamos ter alimento. Quem vai trazer esse alimento para o Amapá? O Amapá, ele é um pouco isolado da federação. Para chegar aqui precisa de balsa. E se todas as balsas que trazem alimentos para o Amapá pararem, como nós vamos comer? Tá certo. Aí nós vamos morrer de fome. Então, eu sou a favor de ficar em casa. Quem pode ficar em casa, fique em casa. Agora, quem tem que trabalhar para o Brasil não parar e para que essas pessoas não morram de fome, eu sou a favor que essas pessoas voltem para o trabalho, mas que se protejam. Que lavem as mãos e que se cuidem. Tá certo, deputada. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta. Deputada Patrícia Ferraz do Podemos do Amapá, falando sobre o projeto de lei apresentado por ela, que limita a quantidade de álcool gel, máscara e luvas que as pessoas podem comprar aí nas farmácias e supermercados do país. Isso para tentar aí com que todos tenham acesso a esses produtos e não haja escassez aí nas palavras aí da deputada Patrícia Ferraz. Deputada, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Eu que agradeço. Agora sim, é só para lembrar que essa limitação é só nesse momento de crise. É só enquanto durar essa pandemia, tá bom? E tudo vai dar certo. Vamos ter fé em Deus. Tá certo. Obrigada. Se cuide aí, tá? Um abraço. E a gente fica por aqui. Até a próxima.